É o DJ Duarte, caralho! É o DJ TNBit, vida! Oi, Jintel! Pode noção, pode noção, mais uma! Aí, DJ R! Maestro dos fluxo, caralho! Vem, vem, vem piranha, vem safado Os meus amigos tão na brisa Com uma mania estranha Meus amigos tão na brisa Com uma mania estranha Irmã do que sou mecânico e quer consertar piranha Irmã do que sou mecânico e quer consertar piranha Pega a visão do que o Deluxe vai falar Uma vez piranha, piranha sempre será 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 Não vai dar conserto, não há dia pra tentar Uma vez piranha, piranha sempre será Quando eu falar tudo piranha, você responde Tudo piranha, tudo piranha Ela é piranha? Sua amiga é piranha? Ai, 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 ai Aí DJ R, maestro dos fluxo caralho Vem, vem, vem piranha, vem safado Os meus amigos tão na brisa, com uma mania estranha Meus amigos tão na brisa, com uma mania estranha Firmando que sou mecânico e quer consertar piranha Firmando que sou mecânico e quer consertar piranha Pega a visão do que o Deluxe vai falar Uma vez piranha, piranha sempre será Uma vez piranha, piranha sempre será Uma vez piranha, piranha sempre será Quando eu falar tudo piranha, você responde Tudo piranha Tudo piranha Ela é piranha? Sua amiga é piranha? Ela é piranha Ela é de heróia, sua amiga é de heróia